Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a Kelly Kissing, uma querida, uma amiga muito querida que a vida colocou no meu caminho e hoje ela vai participar do nosso projeto aqui do canal de mulheres que inspiram outras mulheres. Vocês não tem noção do tanto que essa mulher inspira a gente. Tem tanto de coisa pra oferecer. E hoje, durante o nosso bate-papo pra vocês entenderem porque ela é uma mulher que inspira outras mulheres, ela vai fazer aqui. Não guardei tudo, não. Como é que é? Seguinte, gente, hoje eu vou fazer pra Ana um risoto de quinoa com bacalhau frufado e grana padrão. Morrom! Porque eu já estou aqui morrendo. Dá um cheiro delicioso aqui e a gente vai começar. Primeiro é um prazer ter você aqui. Muito obrigada. Muito obrigada. Você também. A gente tem três horas pra contar a minha história, sabe? Mais uns três dias. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Com comida boa e vinho, tudo fica bem. Vou pedir a Kelly pra contar. Kelly, como foi que você descobriu a importância da gastronomia na sua vida? Eu vou sentar porque nós já vamos começar. Vamos começar a cozinhar. É o seguinte, gente. Na verdade, eu acho que eu não descobri a gastronomia. A gastronomia me descobriu. Eu sou de uma cidadezinha muito pequena, né? Bem pequenininha, que eu amo de paixão. Eu quero acender. E aos 11 anos de idade, eu precisava cozinhar pra que minha mãe pudesse trabalhar. Isso era um trauma pra mim. Eu tinha pânico disso porque eu queria brincar. E era meio que uma obrigação também, né? Era, mas eu acho que assim, quando se tem a necessidade, você não pensa na obrigação. Em 11 anos também isso não tem essa dimensão. Depois desse período, né, eu fui crescendo. Então a vida correu. Eu cresci. Virei mulher. Quando eu me casei, o Bruno, meu marido, era um rapaz que adorava cozinhar. Então, como era ele sempre que cozinhava em casa, eu tava sempre envolvida no meio da comida. Com o passar do tempo, nós resolvemos, nós queríamos engravidar. O legal disso tudo, gente, que todo mundo quer viver a maternidade, mas ninguém tem aquele lado que as pessoas não nos contam, sabe? Uma pegadinha. Com a maternidade, eu tinha uma receita de bolo na cabeça, né? Entre trabalhar, criar filhos, ter casa, ter marido. E as coisas não se encaixavam direito. Não tava dando muito certo. Com isso, o que que aconteceu? Eu abandonei minha profissão e virei dona de casa. Eu ter voltado pra dentro de casa, eu me trouxe muitos valores importantes. Segui cuidando da casa, dos filhos. E em cada dia que passava, eu tinha mais apreço por cozinhar. Eu tive que melhorar a comida da minha casa, por uma questão da saúde, da família. Só que eu queria que eles tivessem que trazer aí o meu comendo, sabe? Eu encontrava com as pessoas. Como eu era uma mulher muito ativa, as pessoas não entendiam. É, mas como você falou de trabalhar pra virar dona de casa, eu acho que isso incomodava mais as pessoas que as pessoas. E com isso, eu lembro que tinha uma desculpa, era uma desculpa. Era algo que eu precisava falar pra ficar livre daquela conversa ali. As pessoas falavam, e aí, o que que você vai fazer? É engraçado que a gente sempre tem que fazer. ou de casar, as pessoas falavam, e aí, o bebê, vem falando. As pessoas se obrigam ao ritmo da sociedade, né? Então, pra ficar livre das perguntas, eu já falava assim, ah, eu quero dar aula. Eu quero dar aula de gastronomia. Aula pra funcionários. Eu falava do nada. Eu falava do nada urgente. Deixa eu ensinar uma coisa pra vocês. Pensamentos cocriam. O que a gente olha pro universo? Bem, eu ligava isso pro universo. Hoje, o que que eu faço, Anny? É, o da aula. O que que eu faço? Diga, eu faço exatamente o que eu falei. E foi muito engraçado, porque começou de um jeito, assim, muito louco. É, eu fui na casa de uma vizinha, porque eu soube que ela tava fechando uma loja, e ela ia vender muitos produtos, e eu queria apoio. Minha filha tava junto, e nesse dia, ah, ela ofereceu vários tipos de comida pra minha filha, minha filha, não, eu não como isso, não, eu não como aquilo. Ela olhou pra mim e falou assim, e essa menina como? Eu falei, vai, ela disse, de hortifruti, só isso. Comendo, assim, proteína. Como assim? Ela não pegou a potinho. Vem cá, vem ver minha despensa. Não me deu a olhada à despensa dela. Eu falei, menino do céu, pra matar todo menino. O que que eles levam de lanche de escola? Ó, isso é tudo, não é manipulado. Mas fica puro, esse mesmo movimento. Vamos fazer uma coisa? Deixa eu ver sua geladeira. Eu não fui na geladeira dela, nunca tinha ido na casa da rua. Hoje, ó, na minha casa eu tô falando dela. E tacar eternamente, ó, 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 ó. Fazer geladeira, só coisa que não dava certo. Vamos combinar uma coisa? Amanhã vamos buscar o mercado, eu vou te ensinar a fazer conta. Depois eu vou vir pra sua casa e eu vou ensinar a sua funcionária a fazer a comida dela. Eu fui pra casa dela, ensinei a funcionária dela a caminhar. Nisso, ela é uma pessoa que, na verdade, ela filmou, e jogou isso na rede social. Só que eu não tinha dimensão do que que ia acontecer. Quero ficar. Bombou! Meu telefone não parou de focar. Minha vida virou uma loucura. Isso veio pra mim. Agora, o que que eu vou fazer com isso? Que é muito legal isso, né? É. Você vai lá e pensar o que que tá acontecendo na minha vida e por que que, né, tá rolando isso. Eu tenho que fazer uma coisa legal pra que a coisa tenha... Eu trazer aqui e aqui. Eu acredito nisso mesmo. E uma coisa, gente, que eu aprendi por experiência. Trabalhe pra beneficiar o máximo de pessoas que vocês puderem com o que vocês sabem fazer. Repete. Trabalhe para beneficiar o máximo de pessoas possíveis com o que vocês sabem fazer. O que que quer dizer isso? O que que eu ensino para as pessoas hoje? Eu ensino a minha vida. Eu vendo para as pessoas hoje, né? Eu faço essa troca do que eu vivo. Do que eu faço dentro da minha casa. Da experiência que eu tenho. Ela é autodidata, tá? Ela faz isso aqui. Ela nunca estudou pra isso. Não tem informação, não. É de ler, de ver. Ela vai, mete a casa e vai. Hoje eu... É tão interessante que eu tenho muito retorno da seguinte maneira. Nossa, você mudou a minha vida. Nossa. Você mudou a estrutura da minha casa. Você mudou a alimentação. Eu acho que foi um presente pra mim. Por isso que eu comento que a gastronomia que me encontrou. E a gente poder se reinventar, isso é muito importante. E você pensou, em alguma vez, você teve um sentimento de não, não posso? Como que foi... Como que isso é trabalhado em você? Pé do baixo, né, Ana? Mas hoje eu aconselho é todo mundo o seguinte. Vai comer, mas vai. Sabe? Vai. E cara, não tem essa de idade pra recomeçar. A vida começa aos 40, aos 50, aos 60. Depende da forma que você se data. Né? Sabe? É sempre o tempo de recomeçar. Algum momento você teve medo desse novo? É, eu acho que a gente só sabe a força que a gente tem quando a gente precisa dela. Precisava fazer algo. Eu já tinha feito muito pelos meus filhos. A minha família foi bem cuidada. Então, eu acho que os 40 anos chegaram e falaram assim, e agora, o que você vai fazer pra você? Eu acho que tava na hora de tomar posse da Kelly. Uhum. Né? Eu cheguei a um período que eu perguntava assim pra Deus. Me mostra. qual que é a minha missão aqui? O que que eu vim fazer? Me mostra. Agora, gente, tá um cheiro desse prato aqui. Aí, a mistura é perfeita. Brócolis, bacalhau, azeite frufado, grana padã e quinoa. E amor, né? Sim. E amor. E amor. E invenções, né? Ai, amor. Muito, 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 muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado, sim, tirado muito proveito disso, desse nosso bate-papo de vida, de filho, de encontrar felicidade, de levar lambada e reerguer e reerguer. E aqui, pra gente ser uma mulher que inspira outra mulher, a gente não precisa ser a mais de todas, nós, mulheres, né? Normais, entre aspas. A gente é mulher que inspira outra mulher. A gente, cada uma tem dentro de si alguma coisa de bom pra levar pro outro. Busca isso, pega isso. e tenha muita vontade de beber. Sempre, todos os dias. Desde que agora eu vou saborear isso. Obrigada. Muito obrigada. 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 Nós voltamos para poder despedir. Como vocês podem ver, ó, teve muito bom. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando a Ana me fez o convite, eu falei assim, que tal a gente fazer entrevista cozinhando e tudo, ela achou legal. Eu falei, o que você quer comer? Porque eu pensei assim, às vezes ela viu alguma coisa que eu fiz, vai falar, ah, estou com vontade de comer isso. E ela não falou e eu sugeri algumas coisas, ela escolheu e me disse assim, ah, eu acho que isso vai ser legal porque eu como muito pouco. É porque a gente está gravando à noite. E à noite eu evito de comer muito porque dá ruim. Ai, bicho. Ainda me perguntou se tem mais comida lá. Foi muito bom. Eu vou deixar o contato dela aqui para quem quiser fazer curso com a Kelly ou contratá-la para fazer o jantar, ela faz isso também. E os detalhes vocês vão conversando com ela. Porque, gente, ó, do tipo. Espero muito que vocês tenham gostado do nosso bate-papo, da história de vida da Kelly e do tanto que ela inspira a gente. Beijo. Obrigada. Beijo. Obrigada a você. Tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto